Para comprovar o medo que as pessoas têm de falar, basta sair com um microfone na mão e tentar uma entrevista. Você tem quase que implorar. Pessoal, posso falar com vocês? Por quê? Deixa eu falar com vocês. Um de vocês só, não? Ninguém? Falar diante das câmeras, na frente dos colegas na sala de aula, dar uma palestra, então, é impossível para quem tem esse bloqueio. E é um medo tão comum que já existe até a escola para ensinar a arte de falar em público. E uma das lições mais importantes está aqui, ó. A oratória é exercício diário. Nunca diga não quando for convidado para falar em público. Eu preciso confessar a vocês que eu já tive muito medo e superei praticando, porque a comunicação é uma habilidade muito valorizada hoje no mercado de trabalho. Seja para reuniões, apresentações, dinâmicas de grupo, é essencial para várias profissões. Não só para a minha, de comunicadora. Ontem mesmo eu atendi uma moça que ela vai subir de cargo na empresa e nesse novo cargo será necessário que ela faça reuniões semanais com a equipe dela, 10, 15 pessoas. Só esse fato já traz essa insegurança e ela nos procurou para tirar essa insegurança e aprender a falar até com o público meio limitado. Então, ou seja, não é algo só para quem vai falar com grandes multidões. Para quem realmente precisa conversar com pessoas, não importa a quantidade delas. A Daiane, quando começou a dar consultoria em empresas, tremia diante dos funcionários. Era uma agonia, assim, de não saber a reação do público. Eu tinha vergonha até de falar bom dia para as pessoas. Então, assim, durante toda a minha adolescência eu era introvertida, porque eu não tinha coragem de falar com as pessoas. Foi a persistência que fez com que ela aos poucos fosse destravando. Hoje, ela fala para uma plateia lotada tranquilamente. A prática e a busca pelas habilidades certas, porque quando você tem a habilidade certa, você sabe o resultado que a sua fala vai trazer na pessoa. Então, fica muito mais fácil de você lidar. O Arthur tinha medo de errar e de ser julgado. Isso fazia ele suar, gaguejar. Minha vontade era de não ir, porque passava aquele medo de o que as pessoas vão achar. Dava tremedeira às vezes. Era 10, 20 vezes para gravar até ser alguma coisa correta. Mas agora eu me sinto mais solto para conversar, me sinto mais à vontade, não tenho medo, não dou a mesma tremedeira de antes, calafrio. Para testar se ele está mais confiante hoje, depois de algumas aulas, eu coloquei ele para vender pão de queijo em cima do tablado, porque só o fato de subir no tablado já é uma dificuldade. Sendo filmado, pior ainda. Ninguém aqui está se aguentando com o cheiro. E eu vejo, eu vou pegar uma para experimentar. O que é isso? Existem técnicas para diminuir a insegurança, para se apresentar com clareza e firmeza. É ensinado cada técnica e é feita a dinâmica na hora. Então tem situações que você vai subir no palco, você vai, vou pegar um exemplo, uma aula de modulação de voz. O facilitador, que é o nosso professor, ele vai dar o exemplo, os tipos de vozes que determinada situação você tem que usar. E os alunos sobem, fazem na prática e são também filmados para posterior avaliação. A voz é uma ferramenta muito importante. A Carolina é fonoaudióloga e mentora de comunicação e oratória. Ela defende que a fala tem o poder de influenciar pessoas. Uma boa oratória abre portas. As pessoas que se comunicam bem demonstram uma coerência entre o que elas estão falando e como elas estão falando. Precisamos entender que a comunicação profissional, aquela utilizada no trabalho, numa entrevista de emprego, para apresentar um projeto, ou quando a gente precisa falar em público por qualquer motivo, é diferente da comunicação informal, essa do nosso dia a dia. A comunicação profissional segue regras e precisamos obedecê-las se a gente quiser ser bem sucedido. Não só a fala, mas também os gestos, o olhar, a postura são importantes. Onde colocar as mãos? Se você fica espremendo os dedos, demonstra nervosismo. Veja você como eu e o Magno nos apresentamos de forma elegante para vocês. Isso também transmite credibilidade. Mas o bom é que todas essas habilidades podem ser desenvolvidas. Se eu aprendi, você também aprende. Guarde essas dicas. Em algumas situações, a primeira impressão é realmente aquela que fica. Numa entrevista de emprego, por exemplo, você precisa estar atento para qual impressão vai passar no primeiro momento. Então, a primeira dica é, sinta-se confiante. Quando nos sentimos confiantes, o corpo transmite isso e o outro passa a nos enxergar dessa forma. Mantenha a postura ereta, olhe para o outro, escute o que ele diz e com uma fala mais pausada, mais tranquila, diga o que precisa ser dito. De uma forma mais simples e objetiva. Um exercício ótimo é ler em voz alta, como se você estivesse lendo para uma plateia. É ótimo para exercitar a sua fala em público.